Em sete dias como prefeito municipal de Trisela do Vale, vereador Corró mostrou que tem competência e fez alguns benefícios em prol da comunidade. Dos três postos da Boa Vista do Pompeu, está concluído, com redistribuição de água para as casas, todas as casas com as suas torneiras, Santa Maria do Ricardo e a Autoria 2, que está terminando também a conclusão. Depois de visitar esses três postos, já em fase de conclusão, nós fomos ao Sítio do Meio. As máquinas já estão lá, para iniciar a perforação de um novo posto lá para aquela comunidade. Depois a máquina será transferida para o povoado São José, que é um local também que precisa de mais do sistema de abastecimento de água. E depois vai para o Monte Caboclo. Então, a gente está acompanhando direitinho o desempenho do presidente do sistema de abastecimento de água do Trisela. E graças a Deus que está sendo tudo concluído, está sendo o pessoal tão satisfeito, né? A comunidade também está acompanhando, viu? E com certeza serão todos os concluídos nos postos da Taziana em nosso município. O seu tempo de prefeito foi curto, mas foi satisfatório? Foi satisfatório, né? Aqui a gente fiscalizou essas obras, a gente visitou muitas comunidades. Ontem eu estive visitando com um topógrafo as estradas, né? Para ser recuperada. Em alguns pontos a gente vai substituir por boeiros. E o que o pessoal disse que é mais caro, se torna mais barato. Porque depois que fez, botaram os boeiros com as camisas e tudo, fica mais barato. E resolve o problema. Não tem negócio de mudar a tábua, não. Faz logo o serviço total e acabou a conversa. Milagre Donando, você veio hoje aqui à Câmara fazer um levantamento apanhado do que você já fez no sistema do qual você está presidindo. Com certeza, né? Hoje eu vim à Câmara, né? Juntamente com o nosso prefeito Interino Corró. É fazer um balanço dos nossos trabalhos no sistema de abastecimento do município. Então nós tivemos a conclusão de três poços artesianos. Boa Vista, Alto de Areia e Santa Maria. Desses três povoados, já dois povoados já tem água. Todas as famílias já tem água em casa. A Boa Vista e a Santa Maria, todas as casas já tem água nas torneiras. Todo mundo já tem água. Satisfação imensa daquelas famílias de uma obra que venha trazer grande benefício. Então, do Alto de Areia, já concluiu também, já concluiu, já está concluída. Já então, próximos dias, todas as famílias também vão estar com água em casa. Vereador Hamilton, hoje o Corró deixa o cargo de executivo. Como é que você viu essa passagem dele aqui em Trisdela do Vale? É, Chico, como eu falei a primeira vez, uma passagem boa, boa no currículo político do vereador Corró, né? Que hoje é prefeito em exercício. Ele esteve aí acompanhando algumas obras, algumas obras e fazendo... Ontem a gente esteve nos interiores fazendo uma vestoria nas estradas vicinais, onde vai ser colocado bueira, aterro, em todas as estradas do município. Estive junto com ele ontem fazendo essa vestoria. Então, eu vejo que foi uma boa coisa por vereador Corró, por seu currículo político, né? Da nossa cidade, Trisdela do Vale. Vereador Cival, como é que você viu a vinda aqui na Câmara do presidente do SAI? Chico, eu vi uma vinda dele muito importante, né? Para esta casa e para a população do Trisdela do Vale. Prestar conta, digamos assim, né? De um trabalho que ele está fazendo na questão dos poços, que estão sendo perfurados. É uma coisa de grande importância, de grande necessidade para a comunidade. E que já há dias a gente vem esperando essa vinda dele. E também o que ele iria dizer aqui para a gente. Então, o que ele falou foi muito bom, o relatório dele. Na oportunidade, eu convidei, pedi para ele que marcasse um dia para a gente, todos os vereadores que quisessem ir, tivessem disponíveis, fossem acompanhar esse trabalho dele. Fossem olhar, dar uma conhecida de perto. Porque, afinal de contas, Chico, esse trabalho que ele está fazendo lá é um trabalho que tem apoio de toda esta casa. E como é um trabalho que a gente nem sempre está à disposição para acompanhar ele no dia a dia, seria muito bom e será muito bom essa caminhada que nós vamos fazer, visitando esses postos em todos os interiores e conhecendo mais de perto as necessidades do povo para a gente dar maior apoio a essa comunidade.